Flávio Bolsonaro, pra surpresa de absolutamente ninguém, se recusou a comparecer no dia 21 de setembro para a acariação junto com o empresário Paulo Marinho. A alegação dele é que a agenda nesse dia não será compatível, só que o próprio Ministério Público já tinha avisado que a agenda dele pode ser adequada à agenda do senador Flávio Bolsonaro. Aí a defesa disse que não, que caso ele não seja intimado formalmente ou que ele não tenha obrigatoriedade de ir, ele não vai porque a agenda dele não permite. E aí eu volto a perguntar pra vocês aqui que continuam apoiando Jair Messias Bolsonaro. O que é que falta pra vocês entenderem que o Flávio Bolsonaro é ladrão? Precisa que um episódio do Chaves fique lá repetindo o tempo todo, ladrão, 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 ladrão? Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a cada dia que passa, o ladrão se torna mais ladrão. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Flávio Chocolate, ou Flávio Onca, como algumas pessoas chamam aí, que poderia tatuar na testa ladrão, vacilão, fujão e medrozão. O Paulo Marinho tá esfregando na cara do ladrão chamado Flávio Bolsonaro, que ele é ladrão, que ele é corrupto e que ele tá mentindo. E o que é que o Flávio tá fazendo? De tudo pra que ele, como um ladrão, não seja descoberto ladrão. Tanto que ele já tentou parar por cerca de 10 vezes as investigações aí em relação a ele. O rei da honestidade ladroeira, né, tentou impedir isso aí. Tem a situação também que tentou tirar o juiz do caso, tentou suspender uma coisa, tentou suspender outra, tentou mudar um ponto de vista aqui, outro ponto de vista ali. A fantástica fábrica de lavar dinheiro de chocolate da Copenhague que ele tem, a franquia, tá lá, depósitos e depósitos sem dinheiro, vendia o chocolate pela metade do preço, declarava com valor cheio, fazia aquela famosa lavagem de dinheiro, dava aquela esquentada no dinheiro que você aí, bolsominio, paga pra esse ladrão sorrindo. Você enchiu tanto a boca pra falar que Lula era ladrão, o Nove Dedos era ladrão, e essa quadrilha chamada Quadrilha Bolsonaro. A gente poderia até chamar de os irmãos metralhas, só que como o chefe da quadrilha é o pai, não seria nem se seria só os irmãos metralhas, seria os irmãos metralha e o papai ladrão Jair. Talvez deveria ser assim que nós deveríamos chamar esse clã. Enquanto a gente tá aqui o tempo todo falando pra você, bolsominio, e muita gente pergunta, Carlinhos, o que você fala pra câmera bolsominio? A gente não é bolsominio não, eu sei que vocês que seguem meu canal, a maioria não são bolsominios, mas tem bolsominios que vêm aqui, e eu sei que muitos de vocês também enviam meu vídeo pra esses bolsominios. Então, quando eles abrirem esse vídeo, eu quero que eles me expliquem como é que o ladrão Flávio Bolsonaro continua fugindo, 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 e eles apoiam esse ladrão, vacilão, fujão e medrosão, além de borrão, né, se você lembrar, por exemplo, o que aconteceu em 2016 com o debate, que ele se borrou todinho. O Flávio Bolsonaro, ele é aquele típico corrupto político de filme ou de novela, aquele cara que vende a imagem de que, não, aqui, ó, tô aqui pelo povo, tá aqui? Eu venho aqui, igual o pai dele, né? Tô aqui lutando aqui pelo povo, é o Brasil acima de tudo, e meu bolso e a família que eu tenho aqui do meu lado acima de todos. Aqui a gente poderia fazer pra vocês aqui, nascer o milagre da prosperidade. Eu acho, inclusive, com todo o respeito aos coaches, mas eu acho, inclusive, que depois que o clã Bolsonaro sair da política, eles vão iniciar uma carreira de coach financeiro, porque eles têm vários cases de sucesso. O ladrão e vacilão tem a questão dos investimentos imobiliários, que ele tem a visão de comprar investimento por um preço hoje, e daqui a duas, sei lá, dois meses, três meses, o imóvel que ele comprou valorizou mais de 200%. Pega uma fábrica de chocolate que ele tem mais lucro que o sócio dele, mesmo os dois tendo em tese a mesma coisa do negócio. O negócio dele de chocolate também vende bastante, mesmo vendendo pela metade do preço os produtos, ou com o desconto, que é proibido, inclusive, pela Copenhague. Então, eu queria mandar um recado pra vocês, meu amigo. Depois de dizer que o foro privilegiado deveria acabar e exigir a utilização do foro privilegiado pra não acabar se complicando, porque o ladrão tem medo de ser preso, obviamente, depois de tentar parar por mais de dez vezes a sua investigação, depois de conseguir, inclusive, parar durante alguns meses no nosso país a investigação com relação a fraudes financeiras por causa de interesse seu, o Flávio Ladrão, o Anca Bolsonaro, o Unca Bolsonaro, comunicou através da sua assessoria, que não vai poder encontrar com o Paulo Marinho, porque o Paulo Marinho quer meu mandato, ele quer meu mandato de senador, aí o Paulo Marinho vai falar pra ele, Flávio, se você tá dizendo que eu quero o seu mandato, renuncia ao seu mandato que eu renuncio à suplência. E ele não faz, porque como um bom ladrão, vacilão, medrosão e covardão, ele quer jogar pro público. O Bolsonaro e o seu clã todo, eles sabem que dentro da caixa craniana dos seus apoiadores, existe uma evilhazinha verde, e que caso você não balance a cabeça pra evilha bater dentro da caixa craniana e ser ativada, você vai ver sempre o povo falando mito, 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 mito. É isso que vai acontecer. O Flávio Bolsonaro utilizava o seu gabinete, através da figura do Fabrício de Queiroz, pra promover o esquema de rachadinha. A gente já sabe que o Queiroz usava filha, a gente já sabe que o Queiroz usava a mulher, a gente já sabe que o Queiroz usava até mesmo a sua madrasta, a madrasta do Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, que, segundo o Jair Messias, o Bolsonaro tinha feito um empréstimo aí pro Queiroz de 40 mil reais, tá ok? Depositou 24 mil, tá ok? Mas era 40 mil, eu conheço o Queiroz aí desde a década de 80 aí, tá ok? Então aí o cara me deve aí 40 mil, não é 24 mil. Acabou essa porra aí, tá ok? É 24 mil, não é 40 mil. Bom, mas foi parar 89 mil no final das contas, na conta da Michele Bolsonaro, de 2011 pra cá. Mais de 72 mil só do Queiroz, e mais 17 mil da mulher do Queiroz, da esposa do Queiroz, a Márcia Guiar. Eu vou perguntar aqui mais uma vez pra você, Bolsominio, que hoje eu só posso chamar de burro e conivente com quadrilha. Vocês são cúmplices de uma quadrilha chamada a Quadrilha dos Bolsonaros. Vocês são tão cúmplices quanto ele. Quando você vê um crime e fica calado, você é cúmplice. Quando você participa indiretamente de um crime, por exemplo, e, ah, eu tô aqui, mas eu não roubei, eu só acompanhei eles aqui, eu tô vendo aqui. Você é cúmplice. É essa desgraça de país que vocês queriam? Tem que tirar o PT, tem que tirar o PT, que o PT tá roubando eles, ok? Vamos pegar lá, vamos roubar todo mundo, vamos dizer que a culpa é do PT. Desculpa essas imitações toscas aqui do Bolsonaro, mas é isso que tá acontecendo. O Bolsonaro e os filhos ladrões estão roubando vocês, que são bolsonaristas, e tão falando, ah, ele roubou, ah, mas rouba mais fácil, tá ok? Ah, 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 é melhor que o PT, é melhor ele roubar do que o PT. E não, não é assim que acontece, não. Ladrão é ladrão. Aconteceu até uma coisa interessante essa semana que eu tava vendo, que o Carluxo tinha dito que não ia ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, e parece que voltou atrás. E por que ele voltou atrás? Porque eu não sei se o Carluxo sabe, enquanto o pai dele estiver sendo o presidente da república, ele só pode concorrer ao mesmo cargo que ele ocupava, ele, o Flávio e o Eduardo. Ele só pode ser candidato a vereador, deputado e senador. Enquanto o papai, papo soberano, for presidente, é isso que vai acontecer. Agora, você queria uma prova que o Flávio é ladrão? Quer dizer, mais uma prova de que o Flávio é ladrão, que o Flávio tá mentindo, tá aí. Tem um ditado popular que diz que quem não deve, não teme. Não é o presidente que dizia, Conhecer a verdade, a verdade vos libertará, ok? Por que o Flávio vai lá pra mostrar a verdade, pra ele se libertar dessa faça criada aí pelo Paulo Marinho, que quer somente, somente o seu mandato? Desculpa hoje esse vídeo cheio de ironias, mas não dá pra fazer um vídeo sério, quando a gente fala de um ladrão chamado Flávio Bolsonaro, que tá mostrando a cara de você que é bolsominion, que ele é ladrão mesmo. Se você conversar com ele dois minutos, ele vai lá, bate sua carteira e fala, eu achei sua carteira aqui no chão, tô aqui, tá rabazinho. E devolve, você fala, poxa Flávio, obrigado, tinha aqui, dois mil reais na carteira, mas que honestidade é sua achar minha carteira no chão e devolver. Vazia, mas devolveu. Então vamos acordar pra isso aí. Não tem mais como defender esse clã, não. Isso é uma quadrilha. Vocês que falaram tanto que o PT não é uma quadrilha, que o PT não é uma quadrilha, a denúncia de quadrilha do PT foi arquivada em Brasília. Vocês queriam colocar o Guido Manteiga, Dilma, Lula, todo mundo formando uma quadrilha. Não foi pra frente. Não foi pra frente. Porque não tinha essa quadrilha que vocês diziam. Mas essa quadrilha formada pelo chefe Bolsonaro, pelos seus suplentes da quadrilha, Flávio, Eduardo e Carlos, e pelos indivíduos que tornavam essa quadrilha filial, Queiroz, Adriano da Nóbrega e tantos outros ladrões também, só serve pra mostrar quanto você canalha que vota em Bolsonaro é hipócrita. Eu vou fazer um vídeo esse final de semana aqui, pra contar uma situação que tá acontecendo em Aracaju, e vocês que moram aí em outras regiões do Brasil, eu quero que vocês contem aqui também pra mim. Porque tá acontecendo, eu tenho certeza, o que eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui, nesse final de semana agora, na sua região também. Então tá aí, eu queria falar isso pra vocês. Flávio Onca ia se negar. Eu falei isso no meu vídeo, inclusive, que ele ia dar um jeito de alegar que a agenda não ia ser compatível, que ele não ia poder ir, e não iria. Se ele tá certo, se ele não é corrupto, se esse ladrão não é ladrão, por que ele não vai lá provar que ele é ladrão? Ou melhor, que ele não é ladrão. Porque todo mundo sabe que ele é ladrão, então ele tem que provar que ele não é ladrão. Comenta o que você acha disso, porque eu, sinceramente, não sei nem mais o que é que os bolsonaristas vão tentar alegar. Porque se conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, se você tem um cara que tá mentindo, e coloca outro que tá falando a verdade cara a cara, a verdade vai prevalecer ali. Mas não a verdade do ladrão, Flávio Bolsonaro, ladrão e vacilão. A verdade que os bolsonaristas imaginam que deva existir. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Primeiro comentário fixo, vai estar o link, aqui do meu livro, falando de política sem politiquês. Se você puder adquirir, obviamente, a maneira que vocês têm de ajudar o meu trabalho. Na versão física, disponível na Cota Editorial, vai estar no primeiro comentário fixo o link. Na versão digital, disponível na Amazon. E eu queria pedir a vocês também, quem puder, obviamente, fazer o curso básico de Ciência Política, primeiro comentário fixo. Quem gostar das camisas do canal e quiser adquirir alguma camisa do canal, loga do historiador.com, que é esse endereço aqui. E se vocês também quiserem, obviamente, serem apoiadores ou membros do canal, as informações para serem apoiadores, na descrição do vídeo, e para ser membro do canal, diretamente aqui no YouTube. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia, e oficina para Bolsonaro.